Olha aqui, gente! Olha pra cá, Gigi! Olha aqui! Olha pra tirar foto! Cuidado pra não cair, dá a mão aí! Dá a mão de papinha! Dá a mão de papinha! Oi, oi, pessoal! Tudo bem? Estou em São João Evangelista, Minas Gerais. Curtindo essa cidade linda, gostosa. Olha aqui a gente. Muito bom, muito feliz. Meu namoradinho, eterno namoradinho.